Oi, amores! Hoje eu trouxe um vídeo na companhia do meu marido e é um desafio que a gente vai fazer um com o outro. Eu peguei alguns produtinhos da área da maquiagem pra desafiar ele, falar o nome e pra que que serve. E ele pegou algumas ferramentas, né? Vamos ver se você sabe também. Pra ver se eu sei. Então, o primeiro desafio, vou deixar ele começar, vai. Vou começar com o fácil aqui. Esse daqui. Ah, esse aqui é fácil, gente. É um alicate. Tá, é um alicate, mas ele tem um nome. Não, é um alicate, vida. Tá, mas ele serve pra quê? Ele serve pra apertar, assim. Você usa pra isso. Pra cortar aqui, ó, o metal aqui, ó. Tá vendo, gente, essa boquinha serve pra cortar ferro. É... Acoxar. Parafusar. Não, eu quero o nome dele. Alicate. Tá meio certo. Então, eu falo o nome desse aqui, então. Ué, é um de cada, ou você agora? O que que é isso aí? Tá, eu vou deixar ele colocar dois, depois eu mostro dois. É... Alicate também. Tudo é alicate. Não, esse é alicate de corte, sabe por quê? Ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Ponto pra mim. Esse. Ó, gente. Esse aqui, né? Eu tenho que falar o nome, ou pra que que serve? Isso, o nome, né, da... Pra quem que ele serve? O nome dele e... Esse aqui se chama Kabuki. Acertou. Nossa! Acredite, pra quem que ele serve? Ah, pra... Pra usar aqui abaixo do... Não é nos olhos. Eu sei que não é nos olhos que usa. É pra quem que usa, então? Não, vai. Pra base, pra alguma coisa assim. Isso. Não, assim, não acertou. É pra base, ó. Mas vai pro rosto todo. Vou seguir de novo no alicate aqui. Já falei, alicate, né? É, isso também é um alicate. Mas ele tem um nome também. É um alicate. Nossa! De bico? Acertou. Nossa, eu tô falando show de mentira. É alicate de bico, show? Acertou. Caramba! Que legal. Olha, gente. Esse aqui é um alicate de bico. Agora, pra que que ele serve? Eu não sei. Ele serve pra muitas coisas. Ah, aqui também ele tem um negocinho de corte, né? Também tem. E aí ele ajuda a apertar. Quase todos tem. Tá, entendi. Então, pronto. Agora esse produtinho aqui, ó. Todas as minas já sabem. Eu tirei a tampinha, senão eu ia saber. Eu acho que é uma base em pó. Eu acho. Nossa, eu tô um pouco mal. É isso? Não, errou. É em pó, mas base não é. Já errou, Tichu. Você já... Uma sombra. Não. Também de serviço. Mas não é. Esse aqui é o pó pra, sei lá, a base. Tá, não é isso. Então, errou. Ups. Nossa, eu lembro que ele uma vez, ele falou assim, sumiu o meu negócio. E agora eu não sei. Esse aqui eu sei pra que que serve. Tá, pra que serve. Ele é pra furadeira. Parafusadeira, né? É pra abrir. Pra furadeira. E ele se chama... E ele se chama... Putz, deu o nome esse negócio aqui. Putz. Eu esqueci. Peraí, peraí. Porca. Não. Nada a ver. Calma, deu o nome. É... Putz, grila. Não é Putz, grila. Não. Calma, calma. Eu vou acertar. Você falou pra mim. Tipo, um macaco. Não gosto de nome assim, não é? Não. Nossa, gente, peraí. Ele é pra furadeira. Então, ele abre. É pra abrir e soltar o ferrinho lá. Pra abrir e pra fechar. Pra travar a broca. É uma chave. Chave, é? Chave de mandril. De mandril. Mandril é onde vai a broca. É, mas eu sabia pra que que servia, mas eu não sei o nome. Esse. Então, sim, ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu já vi você usando, mas não sei o que é. Você já veio usando todos, meu bem. Eu acho que é pros olhos isso aqui. Qual é o nome do pincel? Não sei. Côncavo? Não é nem pros olhos, nem... Não, não. Pra boca? Nesse tamanho, não. Esse eu não sei. Esse daqui, gente, é um pincelzinho língua de gato, que se chama. Nossa, eu pensei nisso, mas eu... E ele é pra você, questão, pra colocar a base. Quando ele é menorzinho, mais pequenininho, ele acaba ficando mais preciso. Então, o pincel se torna um pincel de precisão. Então, você pode estar fazendo os lábios. Pode adquirir pra várias formas. Mas esse tamanho é pra base. Então, ele errou. Continua aqui. Vai. Isso que você não vai saber. Nossa. Que risquinho. Você nunca mostrou isso aqui pra mim. É uma porca. Que porca? Onde você vira? É, porca é as casadinhas aqui, assim, ó. Que para o puto, não é? Você encaixa aí, hein? É uma chave. Ele corta, né? É de cortar, né? Faz assim, no pé. Ah, eu gostei esse. É uma serra-coco. Também vai na furadeira. A broca vai aqui no meio. A broca é uma guia e ela fura, faz um círculo. Zero. Zero. Não, esse eu não sei. Esse pincelzinho aqui, gente, ó. Esse aqui é... Esse aqui é um pincel chanfrado. É, isso é. Você trouxe? Não sei pra que serve, mas esse aqui é chanfrado. Pra que eu utilizo ele? Esse aqui é no olho. Eu não vou ficar falando certo, não. Pra que serve? Pro olho. Pra você fazer um delineado, eu acho. Eu acho. Quase. Nesse tamanho, gente, não se faz. Ele acertou só a questão que é chanfrado. Ele é muito grande, então não dá pra fazer delineado. Mas ele é pra sobrancelha. Eu sempre uso. Então tá meio certo só. Mas errou, mesmo assim. Ah, esse eu sei. Esse é... É... É uma chave de pedra. Não. Não, é... Putz, merda. E como que eu lembro isso aqui mesmo? Alicate? É um alicate de... Errou. De porca. Não é aquele negocinho que você encaixa aqui, ó. Eu sei que ele encaixa o parafuso aqui e vai... É sim. É sim. Você tá dando de louco. Ó. Encaixa assim e você vai rodando, tipo, porque aquelas porquinhas são todas torta. Não, errou. Isso é uma chave inglesa. Não tem nada de chave de pedra. Nossa, que merda. Não, 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 não. Ó. Que facinho, gente. Isso daqui, mano. Ai, cuidado. Isso daqui, eu sei que é para você depositar a maquiagem aqui. Como é o nome disso? Eu não sei o nome, mas eu sei que é de depositar a maquiagem e esse aqui é para você misturar a maquiagem, para você fazer as misturas aqui. Ah, mas qual que é o nome? Tá certo. Uma paleta. Não, paleta não. Como é o nome? Tá certo, que é para coisar maquiagem aí, diluir, tá certinho. Não sei o nome, o nome certo eu não sei. Não sei. É fácil, Vindan. O nome desse ou não desse? São separados o nome. Isso aqui é uma espátula. Acertou. Isso aqui. Isso aqui é espátula, alguém tá falando, tá mostrando, tá mostrando, tá mostrando a espátula, acertou. Ganhou. Depositador. Não, Vindan, não sei o que vai. Vamos lá. Mais uma. Chave. Bandejinha. Bandeja. Não, pode ser bandeja, mas na verdade é simples, é uma placa. Ah, eu cheguei perto disso aí. É uma plaquinha de metal, Jojo, não é bandeja coisa. Mas eu acertei. Ah, não, meio perto, eu acho que esse aqui eu ia ficar. Esse aqui você não acertou, não. Esse aqui é fácil, todo mundo sabe, né? Você sabe o que que é? É, você acabou de comentar comigo sobre isso. Você não sabe, Vindan. Você contou ele, acabou de contar uma história falando sobre isso. Por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. É uma chave, né? Você falou o nome. Não, 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 não. Peraí, peraí. Não. Peraí, mais uma vez. Nossa. Não, não, não. Não, não, não. O rapaz tem uma chave. Já errou. Não, calma, calma. Tem mais uma chance. Tempo. Para de graça. Peraí. Nossa, gente. Calma, gente. Tá aqui na minha cabeça, você quer falar assim, não sabe? Não é porca. Tudo é porca, tudo você fala porca, porca, tudo é porca. Não tem nenhuma porca, não tem nada de porca. Calma aí, é um... Você falou o nome, joga fora. Meu Deus. Acabei de dar uma aula para ela. Gente, não precisa ter essa aula. Já era. Você não sabe nem o nome. A pergunta que eu ia fazer para você não era nem o nome. Era outra coisa. Não, esqueci o nome. Esqueci. Esqueci uma broca. Broca? Nossa, é verdade. Broca. Agora é a minha pergunta. Eu achei que você sabia, porque eu já tinha falado, né? Achei que você já ia adivinhar. Para que que serve cada uma delas? Deixa eu ver onde que eu mostro aqui melhor. Aí, faz assim, ó. Aí. Tá vendo que são diferentes de uma da outra, né? Eu sei para que que serve. Tá, vamos lá. Eu vou acertar. Essa aqui é para a parede. E essa aqui que você falou é para a madeira. Errou. 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 Por quê? Eu perdi. Eu achei 50% de chance de você acertar e errou. Como assim? Por quê? Ó. Essa aqui, ó. Que tem uma cabecinha. Parece um martelo. Tá vendo? Um martelinho. É. Essa é para a parede. Nossa. E essa outra aqui, que é toda lisa. Não tem esse chanfrado aqui. Tá vendo? Calma. Tá vendo que você está pegando. Deixa eu focar. Você está mexendo na boca. Aí. Você está mexendo. Tá. Mas elas entenderam a diferença, Rafa. Essa daqui é para a parede, concreto. E essa daqui é para aço rápido, madeira. Se você inverter, essa aqui não fura a parede. Pode até furar uma parede de gesso, mas com o concreto vai perder a broca. Essa aqui fura concreto. Essa fura. Tá vendo como você não sabe? Você ia usar e queimar minhas brocas. A última para ele. Esse pincel. Ah, esse aqui também é o mesmo. Esse aqui você já mostrou. Não. Mas ele é igual ao outro. Ele é kabuki também. Não é kabuki. Ele é, ó. Não é. É bem parecido. Não. Mas ele é chanflado. Isso. Ele é para isso aqui, ó. Eu não sei o nome, mas é para isso aqui. Então, você já tem... Tudo bem, mas para que serve? Eu também sabia tudo que isso funciona. Para que serve essa santa? É para passar o blush. Porque ele já tem o formato da bochecha aqui, ó. Eu acho que é isso. Eu vou colocar como certo, porque ele pode ser utilizado como blush, mas ele é para contorno. É, então... Eu utilizo muito para contorno ele. Então, estava quase certo. Então, está quase certo. E ele realmente, ele é chanfrado. Só mais um. Esse aqui. Ah, esse aqui é para... Não sei lá, né? Eu acho que é para você... Ó, tem duas utilidades para ele, certo? Eu acho que é para depositar a base. Eu acho. Até o depositar ele dava certo. Não. Não é para depositar a base. Pode ser também. Acertou. Essa é uma das opções. E a outra? E a outra é para tirar alguma coisa. Para limpar, assim. Sei lá. Não. Essa vai ser difícil você saber. Essa daqui é uma espondinha, tá, gente? Mas ela é de tecido. Então, ela serve também para você depositar o pó. Como você disse. Mas ela também, quando você está com a cliente, com a pele preparada. Ou a gente mesmo. E depois que está pronto, você vai pôr a mão para fazer alguma parte do rosto. Você coloca aqui para você não colocar a sua mão. E deixar digital. Porque a mão da gente é quente. Então, automaticamente, ela vai tirar a maquiagem que você colocou. E aqui você coloca e você não suja, ó. Depois que a pele está pronta. Eu consegui pegar dois dele. Que eu acertei. Consegui pegar um, dois, três, quatro. Ah, e essa aqui também. Porque você acertou uma. Nossa, ele acertou mais, gente. Eu acertei dois. Então, você quer ir para o outro.